Existe uma coisa que você pode fazer que muda radicalmente a tua capacidade de fechar vendas. O que eu vou compartilhar contigo? Qual é o maior hack de vendas para fazer você explodir de vender? Se você também quer saber, esse vídeo é pra você. Cara, existem umas centenas de coisas que a gente pode fazer em vendas para aumentar vendas. A gente pode aumentar o funil, gerando mais oportunidade. A gente pode treinar o time e ser mais consultivo. A gente pode melhorar a abordagem. A gente pode dar desconto. A gente pode fazer uma série de coisas para aumentar a venda. Agora, tem um hack que é o mais poderoso de todos. Quando a gente começou a usar aqui na Growth Machine, a gente viu o nosso resultado explodir. E você precisa aprender a usar esse hack também. Cara, de cara, se você não está assistindo no canal, se inscreve. Se você quer ter conteúdo como esse constante, velho, marca aqui embaixo, deixa seu like, comenta. Porque o YouTube vai passar a te entregar mais o meu vídeo toda vez que você entrar no YouTube. Qual que é esse maior hack? Tiago, eu estou aqui curioso. Então, o que acontece, gente? O que você tem que pensar? 70% das suas vendas, você não perde para um concorrente. Você não perde por causa de preço. Você não perde por conta de uma funcionalidade que o teu produto não tem ou que o teu serviço não tem. Você perde única e exclusivamente porque o seu cliente não tomou a decisão. Ele não escolheu você ou escolheu o teu cliente. Ele não escolheu nada. Ele não se sentiu impelido em tomar uma decisão. Então, daqui a gente já viu que tem uma oportunidade muito grande aqui. Tá, mas como é que eu uso isso? Cara, o que você tem que pensar? A gente odeia sentir dor. A gente odeia perder. E esse, e aqui começa o maior hack que existe em vendas. Eu não gosto de perder alguma coisa. Quando eu tenho a opção de contratar um serviço ou um produto ou não contratar, eu estou falando de duas opções. Então, eu tenho muitas escolhas. Quando eu elimino uma delas, eu diminui as minhas opções. Eu perdi. Aqui eu tinha duas, agora eu só tive uma. Porque eu já tomei a decisão. A partir do momento que você decide, você perdeu. Perdeu. Então, você tem que pensar muito nisso. Porque o que faz com que o teu prospect não tome a decisão? Eu vou perder uma das opções. Eu vou perder uma das oportunidades. Enquanto eu não tomo, eu tenho as duas. Tá, então, a primeira coisa é essa. A segunda é o seguinte. Lembra da história de que a gente não gosta de perder. Um dos pontos mais importantes para você ter um processo de vendas matador. Esse hack para te ajudar a levar a tua venda para o próximo nível. É a gente criar urgência. Como é que eu crio urgência? Quando é que você declara o imposto de renda? Quando é que a maioria dos brasileiros declara o imposto de renda? No último dia. Porque a gente deixa sempre para o último momento. Se você não ativar o gatilho de urgência na cabeça do teu prospect, ele não vai tomar decisão. Tem duas formas de você criar urgência. A primeira forma que você cria urgência é você mostrando que ele vai perder alguma coisa muito relevante se ele não tomar uma decisão. Ou ele não vai bater meta, ou ele não vai chegar no resultado que ele quer. Você vai mostrar o quanto está desconfortável o momento atual dele e o quanto é arriscado. Cara, tu vai perder a tua empresa. Tu vai quebrar. A gente só se movimenta no último momento. Quando não tem mais nenhuma outra opção. E você tem que ativar essa percepção dele. E a segunda coisa que cria urgência é ele perceber que aquela oportunidade está disponível por um período temporário. Cara, então, a gente vai falar até a segunda-feira. Na segunda-feira, encerra a nossa negociação. Se o teu prospect durante essa reunião não vier para fechar, tu fala assim, ó, muito obrigado, entendi que para você não é uma prioridade e a gente vai disponibilizar essa oportunidade aqui para uma outra pessoa. Você empurra. Quando você faz isso, a gente chama essa técnica de João Bolo. Ele volta. Se ele perceber que ele está numa situação de desconforto, que existe urgência, que se ele não tomar uma medida ele vai ter um problema muito sério e que a oportunidade que ele está tendo vai passar, consequentemente ele vai pular na solução e ele vai falar, por favor, eu preciso disso. Agora, o que é importante? Primeiro, você preparar muito bem o cenário, você diagnosticar muito bem ele e tu deixar claro que aquela forma a qual você está apresentando para ele é diferente da que ele pode contratar amanhã ou depois de amanhã. E seja firme. Não faça uma proposta, não crie uma oportunidade e depois volte atrás. Se você falou que termina na segunda, se o cara vier falar contigo na terça, não existe mais. Começa de novo. Na segunda, zerou e agora a gente vai começar de novo. Algumas maneiras de fazer isso. Uma é a estratégia de mudança de preço. Então a empresa vai passar por uma reformulação de preço esse último dia para fechar negócio. E a outra é o fechamento do mês. Isso, pensa. Quanto que isso é verdade, isso faz com que boa parte das oportunidades sejam fechadas no último dia. Porque o cara entende que ali é o último momento que ele tem, porque depois disso as coisas mudam.